Olá pessoal, para quem não nos conhece, eu sou o Thiago Eu sou a Ingrid E nós somos um casal mochileiro É isso aí pessoal, a gente morou por dois anos em Portugal e depois decidimos fazer essa aventura que é um mochilão no sudeste asiático Porém, nós vamos morar aqui um tempo na Tailândia e hoje a gente vai falar o porquê a gente escolheu esse lugar para montar a nossa base E para começar vamos falar então da facilidade que o brasileiro tem para vir visitar a Tailândia Primeiro, que a única coisa que eles pedem é a comprovação da vacina da febre amarela que é que você pode tirar esse documento pelo governo do Brasil pelo site do governo do Brasil Então é bem rápido e fácil de fazer Se você não tomou a vacina da febre amarela vá em qualquer posto de saúde e depois solicita esse documento pelo site E tendo isso em mãos, eles vão pedir eles vão te dar três meses para você curtir aqui na Tailândia É, é bem simples o processo E também gente, o nomadismo né que está cada vez mais popular aqui o seu nomad digital os trabalhos virtuais, os trabalhos online que você pode ficar aqui tranquilamente por conta também da qualidade de vida que te oferece e você continuar trabalhando, seja de outro lugar mas vivendo aqui na Tailândia Então vamos para a parte principal quanto é que custa para morar aqui na Tailândia? É a parte mais interessante né? Sim, vamos começar então falando da comida A comida por pessoa galera se você comer um sanduíche, tomar um café de manhã fazer um almoço, tomar uma água ou beber um refrigerante e de noite, fazer uma janta também simples comprando comida direto no 7-eleven que é muito comum tem aqui em quase todas as esquinas você vai gastar em mais ou menos em média 180 bar por dia Isso dá, bota aí né amor, 24 reais e por pessoa, claro gente e também a gente colocou por base aí já uma alimentação legal se você come mais aí pronto se você come menos, mais que você economiza né amor? Sim, exatamente varia de pessoa para pessoa mas a média é essa fazendo um café da manhã um almoço e uma janta Também a moradia Sim, a moradia na verdade a moradia é um luxo né? que você tem então se você está escolhendo a Tailândia para morar e você já trabalha como já trabalha no digital e ganha bem você tem que colocar na balança porque moradia é luxo né? Se você vai ficar mais tempo na casa você escolhe um lugar melhor um conforto melhor agora a gente que não fica na casa então qualquer lugar para dormir sai completamente no lucro né? É um lugar que tem eletricidade né? que tem a água tudo certinho ali já basta para a gente que a gente consiga dormir em paz para a gente estar ótimo né? Então acaba saindo muito barato na verdade nesse momento de graça praticamente de graça onde a gente está ficando né amor? Se vocês quiserem um vídeo aí do lugar que a gente está ficando a gente está ficando num camping só para passar um resumo para vocês e está custando aí 5 reais para nós dois É verdade, então é muito barato então é mais uma coisa que vai da sua escolha se você quer morar dessa forma ou se você quer morar de um jeito mais num quarto e tudo mais você vai pagar mais caro mas se um camping está 5 reais então quer dizer que um quarto também não vai ser nada absurdo é muito barato também a moradia aqui Sim, varia de pessoa para pessoa também e outra coisa aqui é o transporte o transporte também se você fecha aí em qualquer lugar que aluga a moto você vai pagar em média aí 150 bar por dia que no final do mês vai sair em torno de uns 600, 700 reais dependendo do lugar que você for alocar mas a base é essa e a motinha você vai para qualquer lugar você vai visitar, vai para a festa vai para o mercado comer qualquer coisa então uma motinha e o transporte consideravelmente barato, né? Sim, e lembrando também que a gente está num lugar mais afastado, né? então vale a pena a gente pegou a motinha então vale muito a pena para a gente rodar em todo lado mas se você for ficar num lugar que já é centro que tem tudo do lado aí você economiza também com a questão da locomoção, né? então a gente preferiu economizar ali na nossa moradia e está gastando com a locomoção porque está valendo a pena para a gente mas você pode fazer do seu gosto, né amor? Sim E também já puxando na verdade a segurança, gente eu estou bem surpresa não imaginei que era assim a Tailândia não é perigosa na verdade ela é muito segura a gente foi pesquisar ela foi classificada como um dos países mais seguros para viajar o Sudeste Asiático e também a qualidade de vida, né pessoal? porque a gente está morando em frente à praia e não tem nada mais gostoso que isso um calorzinho porque é um clima muito agradável um calorzinho não é um calorzão é, para quem gosta, né gente? é, tem que gostar do calor porque aqui é muito abafado, amigos é muito calor mesmo eu gosto porque me traz a aparência assim que é similar ao Brasil então para mim é bem agradável um calorzinho é, de estar morando em frente à praia acordar ali poder correr poder tomar um tibum ali então para mim é uma qualidade de vida muito boa na natureza então para quem gosta vai ser bem legal eu acho que a gente vai curtir para quem gosta de aventura também, né? estar em um lugar diferente do Brasil é outra realidade aqui na Tailândia também tem as praias mais paradisíacas, né? e estamos nelas, viu? e estamos, gente! vai mostrar para vocês também, né amor? sim, vai ter muito conteúdo aqui no canal então é isso, meus amigos vamos estacionar por aqui por um tempo deixa aí nos comentários se vocês quiserem algum conteúdo diferente deixem sugestões mas enfim vamos mostrar assim os mercados vamos mostrar várias outras coisas como a gente está fazendo também para ganhar começando aí a ganhar dinheiro na internet que também é um outro quesito, né? é, porque a gente não é rico, tá pessoal? a gente trabalhou na Europa trabalhou em Portugal, né? e a gente veio com esse dinheiro para iniciar o nosso mochilão e agora a gente está tentando aí fazer dinheiro na internet então a gente pode fazer um vídeo assim explicando, né amor? abrindo os valores aí abrindo os valores também tem as oportunidades como voluntariado que é bem conhecido, né? o cuidado dos pets também nossa, então tem muitas oportunidades hoje em dia a gente sabe que é difícil iniciar as viagens no mochilão às vezes a passagem é muito cara a passagem é muito cara mas depois que você já está ali você viver ali do mundo digital ou até mesmo como o Tiago falou, né? dar a cara e fazer seu dinheiro você consegue também consegue, todo mundo consegue para quem acha que viajar primeiro você precisa ganhar na loteria não você tem que trabalhar um pouquinho e querer fazer é um investimento, né? viagem é um investimento então você tem que pôr um dinheiro ali pelo menos de início foi o que a gente fez então é isso meus amigos curtam esse vídeo deixa o like comenta e até o próximo vídeo